É, mas o segundo jogo pela Copa Flávio e os pênaltis de futebol amador foi ainda mais emocionante. Ainda na cidade de Goiás, jogaram União Goiânia e Universo. União Goiânia de preto e Universo de laranja. E começa o jogo. Um nível técnico excelente. Muito bom jogo. E quem sai na frente é o Universo com o Fahim. Veja que belo gol. É, e não demora muito. Zé Carlos amplia para o Universo. Agora, União Goiânia 0, Universo 2. É, mas União Goiânia diminui. Agora, União 1, Universo 2. Veja que gol lindíssimo. Por cobertura. Zé Carlos de novo. Que golaço, veja aí. É, mas União Goiânia com o Dodô. Marca outra vez. Agora, Fumaça. Faz esse belo gol. E foi uma polêmica danada. O árbitro apita a pênalti. Foi um chororô danado. E foi difícil para ele controlar. Os jogadores vão para cima dele. Mas não teve jeito. Dodô marca e vira a partida para o União. Agora, União Goiânia 4, Universo 3. E foi assim pela Copa Flávio e os pênaltis de futebol amador, na cidade de Goiás. União 4, Universo 3, de virada. Para ficar mais gostoso. É, infelizmente não conseguimos segurar. O jogo foi uma partida muito boa. Boa para as duas equipes. Mas, infelizmente, não conseguimos segurar o placar e tomamos a virada. É, foi um grande jogo. Nós saímos atrás do placar. Infelizmente, uma bola lá que nós tomamos um gol bobo. Nós agregamos. Mas é isso aí, cara. O time tem determinação para buscar o resultado. Nós corremos atrás aí e viramos o jogo. Isso que importa.